O Supremo Tribunal Federal manda soltar José de Seu. Ex-ministro condenado a 30 anos na Lava Jato poderá aguardar em liberdade o julgamento de recursos. Manifestação de servidores municipais termina em tumulto no centro do Rio. Começam as inscrições para o ProUni. São 174 mil bolsas de estudos para universidades particulares. A Justiça dos Estados Unidos valida decreto do presidente Donald Trump que veta imigrantes de sete países. Michel Temer diz ao vice-presidente Mike Pence que pode usar aviões da FAB para buscar crianças brasileiras separadas dos pais. A seleção brasileira vai enfrentar a Sérvia como o mesmo time que começou a partida contra a Costa Rica. Tite não esconde preocupação com o jogo aéreo do adversário. Tem uma característica, sim, de bola aérea ofensiva. A Argentina vence a Nigéria, detona a previsão do Gato Aquiles e vai para o mata-mata contra a França na próxima fase. Classificados, França e Dinamarca produzem o primeiro empate sem gols da Copa da Rússia. Bares fazem promoção e batam a sede da torcida em dia de jogo do Brasil. Quanto mais gol, melhor, né? Principalmente quando tem cerveja de graça. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Morreu hoje o técnico em tele, hoje na Baixada Fluminense, o suspeito do assassinato de um policial militar no início deste mês. Este caso chamou ainda mais a atenção porque a mãe do policial também morreu ao reconhecer o corpo do filho. 32 pessoas foram presas hoje, acusadas de participar de uma organização criminosa que agia em nove cidades do Rio Grande do Sul. Chefes do bando ostentavam imóveis e carros de luxo avaliados em 11 milhões de reais. Dois homens que confessaram ter esquartejado um colega em Santo André, na Grande São Paulo, vão responder por homicídio qualificado e destruição de cadáveres. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O governo de Donald Trump conseguiu hoje uma grande vitória na Suprema Corte Americana. O presidente vai poder barrar a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países. Enquanto isso, 17 estados americanos, incluindo a Califórnia e também Nova York, entraram na justiça para forçar a administração Trump a reunir as famílias separadas na fronteira. O vice-presidente americano Mike Pence desembarcou hoje em Brasília. Ele prometeu buscar uma solução para as crianças brasileiras detidas nos Estados Unidos e reforçou que a entrada ilegal no país é perigosa. O técnico Tite confirmou que os 11 titulares para o jogo decisivo contra a Sérvia serão os mesmos que iniciaram a partida contra a Costa Rica. O repórter Bruno Vicar está em frente ao estádio Spartak, em Moscou. Boa noite, Bruno. Seleção está pronta para a decisão de amanhã? Tudo bem, Raquel? Boa noite. Agora são duas horas pontualmente por aqui. Como o Nascimento falou, o time está escalado, mas se o time está pronto psicologicamente... E sai hoje o primeiro finalista da Copa do Nordeste. O Bahia recebe o Ceará em Salvador e joga por um empate para chegar à decisão. Você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal manda soltar o ex-ministro José Dirceu. A Argentina vence a Nigéria com gol no fim do jogo e garante a vaga nas oitavas de final. A gente volta já, já. Começaram hoje as inscrições do ProUni para o segundo semestre de 2018. São mais de 174 mil bolsas para faculdades particulares em todo o país. Um hospital avaliado em 6 milhões de reais está abandonado há 18 anos na região metropolitana de Porto Alegre. Equipado para realizar cirurgias, o hospital nunca atendeu nenhum paciente. O governo do Rio Grande do Sul informou que não tem dinheiro para manter o hospital e o Ministério da Saúde não se manifestou. Há quatro anos entrou em vigor aquela que ficou conhecida como a Lei da Palmada, que pune os pais que aplicam castigos físicos a crianças e adolescentes. E agora uma campanha nacional quer transformar o dia 26 de junho no Dia Nacional da Educação Sem Violência. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar hoje o ex-ministro José Dirceu, que foi condenado na Operação Lava Jato. A decisão é provisória e permite que Dirceu aguarde em liberdade o julgamento dos recursos. Na mesma sessão que decidiu pela libertação de José Dirceu, a segunda turma do STF julgou outros recursos. O ministro Edson Fachin foi voto vencido em todos os casos. Por três... O acampamento ProLula em Curitiba sofreu um novo ataque a tiros. De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido. O suspeito seria o... Até agora ninguém foi preso. A atriz Jennifer Oliveira, de 19 anos, postou nas redes sociais que foi agredida pelo ex-namorado, também ator, Douglas Sampaio. Ele negou as acusações. As temperaturas começam a subir em pleno inverno. A imagem de satélite mostra poucas nuvens sobre o país, por causa da atuação de uma massa de ar seco. Não há mais risco de geada no norte gaúcho. Só que mesmo com a frente fria se afastando do sul, a chuva persiste entre Santa Catarina e o Paraná. A culpa é do vento úmido que sopra do oceano em direção ao continente. No norte e parte do nordeste também chove. E lá o calorão não dá trégua. A máxima chega aos 29 graus em Boa Vista, 36 em Palmas e 29 em Salvador. Lá pra baixo, em Curitiba, por causa da chuva, a temperatura não sobe tanto. Chega aos 17 graus. Os paulistanos estão vivendo o inverno com cara de verão. O sol predomina entre nuvens na capital paulista. E a máxima pode chegar aos 27 graus. O jogo mais esperado do dia na Rússia foi em São Petersburgo. A Argentina precisava ganhar da Nigéria para não ser eliminada e depois de muito sufoco, conseguiu. A repórter Patrícia Vasconcelos está na cidade e acompanhou a classificação dramática dos hermanos. Boa noite, Patrícia. E agora, como é que está o clima por aí? Oi, Raquel. Oi, Nascimento. Boa noite pra vocês. Bom, o clima é de alegria e de alívio, né? Pros que torcem pra Argentina. Leonel Messi, eleito o melhor jogador da partida pela FIFA, falou em resultado divino. No grupo C, o Peru se despediu do Mundial com uma vitória sobre a Austrália. E o primeiro 0x0 da Copa foi no jogo entre a França e a Dinamarca. Os resultados de hoje definiram mais dois jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. Primeira no... E vamos a outras notícias da Copa do Mundo. Uma mulher de governador Valadares, em Minas Gerais, criou uma coxinha com o formato do rosto do Canarinho Pistola, o mascote da seleção que está fazendo sucesso na Rússia. Antes do Canarinho, o rosto de Neymar deu forma à coxinha. O brinco do jogador foi feito com queijo parmesão. Os comerciantes se preparam para um dia de muito trabalho e promoções por causa do jogo do Brasil amanhã. E pra muitos torcedores, uma vitória pode ser ainda mais saborosa. Se for de goleada, então, com cuidado, haja sede. Clima de Copa. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.